O cremosinho tá parecendo o que? O cremosinho que é parecido o bimbarino. Mergulhador, né? É o mesmo, é o mergulhador. É o bimbarino. Tá se arrastando, pão. Arianne veio, que eu vou. Vamos dar um beijinho de língua nós dois? Não, é isso que isso. Não, não, não. É, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, só pontinho com o outro. Não, não, não. Não, pontinho. Não, não, não. 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 Vem cá, Loura, vem cá, Loura. Pontinho de língua, rapaz, deixa eu te dar a ideia aqui. Pontinho de língua, pontinho de língua. Não, a loura. Por favor, a loura. A loura eu faço. Por favor, a loura eu faço. E você vai fazer também. Ó, Bruno. Bruno e cremosinho, reunião aqui agora. Reunião aqui agora. Reunião, reunião, reunião. Reunião. Agora vai dar certo, eu vou beijar na boca. Fazia tempo que eu não beijava na boca. Pera aí, reunião. É isso que a gente vai falar agora. Vai ali e já volta, pera aí. A loura e já volta. Deixa eu falar. Não, você não pode ouvir. É segredo de reunião. É segredo de região aqui. Regia. Região. Reunião, reunião, porra. Eu acho que ela quer. Não sabe o que? Não, não, para, para. Menina, não, porra. Para. Eu acho que ela quer não, sei lá. Não, dá uma olhadinha no teu lugar. Deixa ele falar antes, calma. Mas digo, restira a minha roupa, não é? Fala, porra. O Bruno, nem quer que ele dê um selo em tu. Não. Sim, era tu, velho. Fala direito. O Toguro quer dar um selo. Não, mas não é assim que fala, porra. O Toguro quer encostar os lábios dele nos seus lábios. Porra, não, mas era eu, porra. Calma, porra. É eu ou é tu, Betula? É eu. Porra, que frieza. Só me dá cachaça. Bota a bunda do cremosino para... Bunda feia. Aí, porra, aí na hora que a menina vai me dar presente de um beijo, aí você quer tomar a minha vaga, é frieza. Não, porra, aqui, porra, ela me beija. Calma. Calma, emocionado. Emocionado não, mas... Dois tiros. Dois tiros. Não tá pra na orelha demais. Não tá pra na orelha demais. Não tá pra na orelha. Não dá um menino dessa pra cá que eu tô sendo sufocada. Só tem eu aqui no... Tu tá impudendo. Mas pior do que os almas. Porra, se eu tô alguém protegendo. Passa lá em casa. Não tem jeito. Todas me querem. E aí, cremosinha? É... Eu vou te mostrar outra coisa aqui, tufa. Não pediu, não pediu. Não, não, não. Não pode negar, não pode negar, né? Não, tira a camisa, mano. É, eu quero... Caralho. Ai, que... Aí, olha aí, olha aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí que tá dormindo. Se você acordar, vai começar a cuspir aqui. O cuspir aqui, né? Agora foi. Não vem. Tu o quê, pô? Não vem, não vem. Tu conhece ela, pô. Tu é exótico? Oi? Nada. Exótico? Por que essa palavra... Me explique pra nós essa palavra exótica. Eu perguntei ao empresário. É muito empresário. Você já foi... Você já foi... Você já foi errado alguma vez? Você já foi errada? Já. Mas eu posso te acertar. Como? Eu posso te acertar. A pessoa... Vem aqui, irmãozão. Oi, irmãozão. Deixa eu conversar no coração com o Gramozinho. Vamos fazer assim. Eu te dou um cheiro no cangote. Ué. Se tu sensualizar assim. Passa lá em casa... Vai, 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 vai. Caralho, Bruninho. Já vai, vai, vai. Vem aqui, irmãozão. Você canta. Não, para de olhar assim pra ela, porra. Tem que sensualizar. Passa lá em casa. Tira a minha roupa. Fala que me ama. Entendeu? Vamos, vamos, vai. Se sair bonita aí... Vamos lá. Cheira no cangote. Vamos, Guilherme. Vamos. Aí ele vai fazer, ele vai... Valendo o cheiro no cangote. Vai. Passa lá em casa. Tira a minha roupa. Fala que me ama. Quebrou a cara. Vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara. Vem quebrar. Fiqueza, porra. Dino. Ficou lindo, viu? Visualizou total. Para isso. E aí, Bruninho, o que você estava fazendo aí? Como que é, Bruno? Desbox aí. Cadê o? Isso aí é a batida do Pará. Mas... Vai, cara. Cair, cara. Mas foram bem, viu? Não está tudo. Olha, o cara... O cara... O cara... O cara... Eu fiz uma surpresa para o cara. O cara é meu fã, né? Aí eu fui comemorar o aniversário numa boada, né? E a emoção dele era no vídeo meu, porra. Olha a reação do bicho, quando eu mandei o vídeo, ó. Na balada? Na boada, velho. Não, 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 não. Cala aí, cala aí, cala aí. Cala aí, cala aí. Cala aí, cala aí. Cala aí, cala aí. Tá, bora, é da... É a mesma, né? Fri, mano. Estourou. E eu me peço. Gostoso. E o frio, Bruno, aí? Só fala. Ah, peraí. Fri, mano. É impossível o cara dormir só, né, Bruno? Aqui, pô. Porra, aí não dá, né? É muito... Sai daqui com a porra desse dedo, porra. Quando você mete lá na bichinha, não leva a parada. Não, não sai naquidado. Ah, e fala aí, Felipe. Fala aí. Fala aí. Muito frio e dormir com alguém. E, e, e... Tô, Bruno? Faz quanto tempo que tu... Última vez? Uma hora e dez minutos. Não, certo, Bruno. Qual foi a última vez que tu... Faz um tempo aí, pai. Não, sei tanto, faz um tempo, né? Rapaz, rapaz, esse é o golpe puro, irmão. Esse é o golpe. Você acha que eu pego muita gente aí, Bruno? Hã? Rapaz, vamos pegar porque... Não tem. Tem que possibilidade que tem. Tem música. Gós de um som alto. É, né? Daria grande, hein? Quer um aparelhozinhozinhozinhozinhozinho? Me ajuda. Caralho, tô muito frio. Pois é, gente. A gente não para trabalhando. Uma hora, marchando aqui. Nós trabalha pra caralho. O Bruno chega só pra gravar isso lá. Você vai gravar? Trabalhando aí. Trabalhando aí. Quem é o quê? Roteirista. Roteirista? Comediante, comediante. Roteirista e comediante de quem? Maurício Meirelles. Comediante de quem o quê, porra? Eu sou comediante meu, porra. Comediante de quem, porra? Eu sou comediante eu, porra. Roteirista. Ai, que Deus. Bruninho é o quê, porra? Sugador, porra. Por quê? Pede arroba todo mundo, porra. Arrombar tudo. Cheguei arroba aqui pro Livinho, porra. Tamosa é arroba. Salvador da rima, brinquedo. Você disse que não era, porra? O quê? Chegou, eu não sei... Mas o cara também veio comigo, meu irmão. Mas tu vê, tu vê. Ele pediu arroba coisinha também. Ele pediu arroba a Bruninho também. O cara não pode usar. Deixa de mentira, porra. O cara não pode usar só ninguém mais, tá ligado, irmão? O cara não tem que... Imagem... Imagem linda dessa pra ser usada. Mas tu viu agora? Ele pede arroba todo mundo. Quantos arrobas ele botou agora? Nenhum. Marcou a galera aqui? Vou marcar agora. Bisomedo do caralho. Vou marcar agora, meu irmão. Não conheça a imagem que você rapostou. Vai apagar e postar de novo, velho. Tá vendo como é que essa coisa funciona? Jogou ele na parede agora, viu? Jogou ele na parede agora. Não, mas dá mais... Realmente. Mas dá certo, porra. Quando você impede arroba, o impede arroba aos caras. O histórico do cabo aqui bate quinhentos mil. Marca ele não, porra. Não para com isso. Para, viola. É o que? Você está perguntando. Fala porque tu não marcou o cabo, porra. Porque eu não sei. Vou marcar agora. Você apostou, porra. Como é que você vai marcar? Responde o cara, porra. Vou colocar na foto. Na foto do WhatsApp? Aí... Aí estava... Aí no status de adição. Aí jogou o cara, porra. Eu vou marcar, porra aí. Ei, o estado do Paranense é sem vergonha, isso. É malandro. Você viu que o Remo empatou? Não. O Remo perdeu para o... Ah, me esqueci o Remo. Sim, um gol. O Remo empatou para o Náutico. Empatou com o Náutico. Marcaram o gol impedido para o Náutico. Marcaram o gol para o Náutico. E o gol para o Náutico. Ele jogou bola já, porra? Hã? Quando era criança. O quê? Ele jogou bola. Eu agarro bola. Cadê aquele vídeo que você mostrou na língua? Olha o meio aqui, porra. Tá na parada agora, só na parada. Manda para mim? Vou mandar para você depois. Qual o vídeo? Agora, agora. Qual o vídeo? Tchau. Tchau. Tchau.